A pergunta que não quer calar. Afinal, o bem e o benefício emergencial será ou não será prorrogado? Essa semana, após termos o anúncio feito pelo ministro Paulo Guedes, de que o auxílio emergencial será sim prorrogado por mais dois ou três meses, muita gente se perguntou se essa medida seria repetida em outros programas criados pelo governo federal durante a pandemia. E um dos programas que gerou esse tipo de questionamento foi exatamente, claro, o bem, que é o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que permitiu que empregadores e também empregados fizessem acordos para a redução da jornada de trabalho e salários ou para a suspensão temporária dos contratos. A medida provisória que criou o bem, que criou o benefício emergencial, editada no final do mês de abril, estabeleceu que as empresas poderiam e podem fazer acordos com os seus funcionários com duração máxima de até 120 dias. Essa MP, essa medida provisória, perderá a validade no dia 25 de agosto. Mas esse prazo será suficiente ou será que o bem será prorrogado? Se essa é a sua dúvida, assiste esse vídeo até o final, que nós vamos buscar uma resposta para estas perguntas. Então, o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, participou de um webinar essa semana. E ele comentou sobre as medidas adotadas pelo governo durante a pandemia para minimizar os efeitos da crise no mercado de trabalho. Ele fez ali uma avaliação sobre os programas que foram mais eficientes, o qual destacou quem? Exatamente. O BEM, que é o benefício emergencial. Programa que, segundo ele, tem sido reconhecido no mundo inteiro. Vamos então ouvir aí o que ele disse. Olha só. Eu não tenho dúvidas que as medidas do governo foram absolutamente eficientes, talvez das mais eficientes do mundo, especialmente no que toca aqui a nossa área, que é a área de emprego e renda. Desde o início, a preocupação do presidente da República e do ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, sempre foi a saúde, mas sem que pudéssemos deixar de lado a economia, sem que pudéssemos nos esquecer dos empregos, da renda, da subsistência, da segurança alimentar. E todos esses eixos foram tomados como rumo para que pudéssemos tomar as decisões. Não é, Zambelli? Decisões essas que foram tomadas no ano de 2020, muitas delas, ou se não todas, repetidas no ano de 2021, para que pudéssemos oferecer aos empregados, às empresas, aos empresários, uma caixa de ferramentas. Eu costumo usar essa metáfora. Nós, do governo federal, não optamos por proibir nada, por coibir ninguém, por exigir condutas nem de empregados, nem de empregadores, mas sim darmos a ambos uma caixa de ferramentas, um leque de opções para que fossem utilizadas, se necessário fossem. E assim fizemos. Então, nós lançamos o BEM em 2021, aliado ao auxílio emergencial. A primeira preocupação do presidente da República e do ministro Paulo Guedes, e, portanto, nossa, foi o trabalho dos informais. Quando temos fechamento da economia, quando temos fechamento de postos, de emprego ou de trabalho, o primeiro ponto, quem mais sofre ali, são os informais, aquela economia informal que gravita em torno da economia formal, e assim nos preocupamos com eles. E criamos, em conjunto com o Congresso Nacional, o auxílio emergencial, uma belíssima medida, talvez um dos maiores programas sociais, se não o maior, da história do Brasil. Vários bolsas famílias entregues em poucos meses, isso manteve uma proteção social histórica para o Brasil, maravilhosa e enorme, mas, por outro lado, manteve também a economia pulsando, porque injetou dinheiro na economia, manteve o consumo. Isso foi fundamental para que a economia se mantivesse pulsando nesses momentos de fechamento. Aliado a isso, o BEM, que é o maior programa de emprego do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, o BEM tem sido reconhecido mundialmente como um dos maiores programas dos melhores e mais eficientes de preservação de emprego e renda. Então, preservamos mais de 20 milhões de contratos individuais de trabalho ou coletivos, mais de 11 milhões de empregos preservados na primeira fase, aproximadamente 40 bilhões de reais para pagar a folha dos empregados. Não obrigamos que eles fizessem isso, não obrigamos a não demissão, mas sim estimulamos, numa política ativa, que os empregados e os empresários em conjunto celebrassem acordos individuais para que pudessem preservar empregos e renda. Isso foi chancelado pelo Legislativo, reconhecido pelo Judiciário por unanimidade no Supremo Tribunal Federal e aí refizemos isso no ano de 2021. Bruno Bianco destacou também a questão jurídica do BEM como uma inovação que ficará assim para as futuras gerações. Olha só o que ele disse. Todas as nossas medidas nos proporcionaram a manutenção da economia aberta, Zambelli, sem qualquer tipo de problema, sem convulsão social, sem que pessoas passassem fome. Então, todos puderam manter aí os seus trabalhos e manter a sua subsistência por meio do trabalho, manter a subsistência da sua família. Então, foram vários atos específicos focados na desburocratização e na retirada de amarras para que o empregador e o empregado pudessem ter fluidez nessa relação do trabalho. O BEM também traz um paradigma, que rompe um paradigma que é fundamental, Zambelli. Nós colocamos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, e, enfim, o acordo individual trabalhista. Isso é uma mudança histórica para o Brasil. Isso é um legado que nós deixaremos aqui para todas as futuras gerações. Não há nada mais importante que empregador e empregados chegando a um consenso para que possam deliberar no sentido de manter o emprego. Muito mais interessante, Zambelli, prevenir do que remediar. Minha mãe sempre disse isso e eu sempre vou repetir isso. Nós sempre remediamos, sempre fizemos políticas passivas de empregos. E tivemos muitos governos aqui no Passalto que diziam proteger o empregado, que diziam proteger o emprego, mas se esqueciam que quem gera emprego é a empresa. Quem gera emprego é o mercado. Nós temos, sim, que conversar com as empresas, temos que conversar com os empresários. Óbvio, conversamos e muito com os empregados, mas essa proteção tem que ser conjunta. Essa proteção tem que ser uma proteção de mãos dadas, empregados, empresários e governos, para que possamos fazer políticas ativas e não políticas reativas de empregos. E foi isso que fizemos, políticas ativas de emprego para preservar o emprego e não para remediar o desemprego. O secretário também adiantou os planos do governo federal em relação à definição de se o bem, se o benefício emergencial será ou não será prorrogado. Veja aí o que ele disse sobre este assunto. As vacinas estão chegando, estão sendo aplicadas. Eu acho que o cenário de setembro e outubro é perfeitamente factível. O bem tem trabalhado muito próximo desse cenário, então nós vamos ter o bem. O bem terminando, remanesce a garantia provisória do emprego. Então, pelo período que se utiliza o bem, nós temos mais um período de garantia provisória do emprego. Isso é maravilhoso. Os dados do Cajete são maravilhosos. O Brasil já gerou aproximadamente um milhão de empregos no ano de 2021. Isso é histórico, Zambelli. Nós tivemos crises, que o ministro muito bem disse, que foram crises autoimpostas e não crises de precedência mundial. Ou de proporções como essa que tivemos agora. E naquelas crises nós perdemos um milhão de empregos. Nessa nós geramos um milhão de empregos. Nós vemos aí o PIB nos surpreendendo. Nós vemos a arrecadação nos surpreendendo. Nós vemos a emissão de notas fiscais nos surpreendendo. Todos os índices econômicos perfeitamente em ascensão. Então, eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista trabalhista, não haverá problema. Repito, o que me deixa muito tranquilo. O bem tem seus quatro meses, 120 dias. E todo mundo que usar o bem, pelo período que usarem, terão a garantia provisória do emprego. Algumas pessoas ainda estão com garantia provisória do emprego do bem anterior. Para deixar mais claro para aqueles que nos acompanham. Pelo período que se utiliza a redução de jornada ou a suspensão de contrato, o mesmo período, o empregador mantém aquela pessoa empregada. É uma garantia no emprego. Então, se nós temos 120 dias de bem, vai dar aproximadamente, Ayrton me corrige, em agosto. Daí, em agosto, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro. Então, não tenho dúvidas que o bem vai proteger todo mundo e vamos ter tempo de imunizar toda a população economicamente ativa até o período de utilização do bem. Eu vou olhando aqui, Zambelli, todos os dias e noites também. Você nos conhece aqui. Nós temos trabalhado aqui dias e noites. Então, todos os dias eu peço o relatório do bem. Eu vejo no primeiro momento do dia e no fim do dia. O que acontece? Alguns setores já não estão utilizando o bem. Para mim, é alegria. Eu fico muito feliz quando eles usam o bem, em massa. Mas eu fico muito feliz também quando eu vejo setores que não estão mais utilizando o bem. O que significa isso? Mas, por exemplo, construção já tem pouco, pouca utilização do bem. Muito pouco. Alguns setores ali específicos, como setores voltados à tecnologia, não estão utilizando o bem. E de setores de tecnologia, isso é muito legal. Por quê? Porque os caras já estão andando com as próprias pernas. Agora, eventualmente, aconteceu algum problema. O bem vai estar disponível até o último dia dos 120 dias. Então, na prática, eu tenho total convicção que vamos dar tempo. E nós aliamos, como você bem disse, as políticas sociais, de fato, para a política de emprego, para a política de imunização. E na saída, Zambelli, nós teremos, talvez, muito provavelmente, um programa social de renda muito próximo ao fim do auxílio emergencial. Isso é importantíssimo. Vocês já estão sabendo disso. É um programa definitivo. E, ao ser definitivo, já se alia ao fim do auxílio emergencial. Teremos também, para as políticas, para as pessoas que eram trabalhadores informais, novos programas de trabalho, que, por exemplo, temos o BIP, entre outros, que o ministro já tem dito aqui, para que possamos também darmos aí uma saída àqueles trabalhadores informais que não mais terão o auxílio emergencial. Então, nós temos uma linha muito bem desenhada, que eu tenho total convicção que será suficiente para aliarmos saúde, trabalho, emprego e renda para todos os brasileiros. E, então, me conte agora aí o que você acha. Você concorda com o secretário Bruno Bianco? Ou acredita que o bem, que o benefício emergencial deveria, sim, ser prorrogado, pelo menos mais uma vez, como vai acontecer com o auxílio emergencial? Deixe o seu comentário e a sua opinião registrados aqui embaixo deste vídeo. Coloque aqui embaixo nos comentários. O mais, tem um pedido adicional muito clássico, comum, para você que chegou até aqui neste vídeo. Peço que deixe o seu like e que compartilhe essas informações. Além disso, claro, se você ainda não fez, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal de negócios e de ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui com altíssima regularidade. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Por um único motivo. Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço. Tenha um excelente dia.